Marcelinho do Corinthians, 82 jogada, jogou a bola no Souza, limpou, caiu, o juiz marca. Penalidade máxima contra o Santo André. O Souza gingou, caiu, perto da jogada estava o Kleber Abad. Foi pênalti do Marcelo Souza, Arnaldo César Coelho. Foi pênalti, dá um cálcio com o pé esquerdo, você vai ver agora no detalhe que o pé esquerdo dura calçada. Para o Santo André, Chicão parte, pé direito na bola, bateu pro gol! Chicão, do Corinthians. Bateu firme. E não perdeu a chance de empatar. No canto direito, Neneca foi pro esquerdo, bola pro fundo no gol. Chicão, camisa 3. São dois gols do Campeonato Brasileiro. Repito que são agora 13 gols na temporada. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro.